Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, eu vim nesse vídeo aqui conversar sobre um assunto com vocês que a minha mãe está indo embora para São Paulo só que eu vou explicar o porquê que a gente não falou antes Gente, ela já queria ir antes do Natal e do Ano Novo só que eu consegui, entendeu? Mãe, conversar com ela Mãe, fica o Natal e o Ano Novo, você vai ficar sozinha lá Sabe, eu comecei a conversar com ela e consegui convencer ela a ficar o Natal e o Ano Novo E meus amores, o que acontece? Ela tem a cabecinha dura, essa minha véia aqui, tem a cabecinha dura E ela falou que queria ir embora para lá agora em janeiro, né? E eu peguei e tentei falar para ela ir com a gente lá para a rancharia e tudo E ela não quer, gente, ela quer ir para São Paulo porque ela quer ir no túmulo do meu pai, né? Ver o túmulo dele e tudo, levar uma flor lá no cemitério e tudo Então, não deu, gente, já tentei conversar um monte com ela Estou desde novembro, desde novembro você está querendo ir, né? É Desde novembro ela já estava querendo ir embora, entendeu? E eu lá conversando com ela e tal Então, gente, agora minha mãe vai embora dia 4, né? Dia 4, né? Dia 3 É dia 3? Dia 3 amanhã Ela vai embora, meus amores, dia 3 e vai chegar dia 4 lá O meu tio vai estar levando ela E vai já, meu tio vai ficar com ela lá E ela vai ficar lá uns 3 meses Depois vai vir para cá e ficar um pouquinho aqui Depois ela vai de novo para lá, né? É, eu vou cuidar da minha casa E vai ficar que nem cigano, gente Vai ficar de lá para cá, de aqui para lá, entendeu? Mas é isso, ela não consegue... Não, eu tenho que cuidar da minha casa Porque a casa está fechada e vai só as coisas embolorando E eu preciso cuidar, preciso abrir, preciso limpar Deixar sempre tudo abertinho Porque lá dentro daquela casa Eu sempre estou junto com o meu velho Meu velho que Deus levou Eu estou sempre junto com ele E é isso, gente, não tem como, ela... Mas é, mas o meu vem de novo Eu fico assim, eu vou passear Eu vou passear Eu vou passear, que nem a Lalinha fala passear Eu imagino que vocês também devem estar tudo triste, né? Porque vocês se apegaram à Dona Cícera aqui Mas eu gosto de todos eles também Então é isso, meus amores Você quer falar mais uma coisa? Quero Só, eu vou falar para vocês Só quem já passou por isso sabe o que eu estou passando Então eu vejo, às vezes eu estou dando risada, tudo Eu brinco e tudo Mas por dentro só eu sei como eu estou É Deus e eu Vocês sabem, vocês sabem Porque alguém de vocês já passou por isso aí E outra coisa, gente A gente grava um pedaço da nossa vida, entendeu? Um pouco ali do nosso dia, tudo Só que, né? Ela fica alegre, ela fica feliz aqui conversando Só que ela guarda tudo por dentro, entendeu? É que é igual eu Quando o meu pai morreu, tudo Eu tinha que continuar gravando o vídeo para vocês, tudo Mas eu estava ali gravando e dando risada e feliz Só que por dentro, entendeu? Por dentro a gente não está feliz, não está alegre, entendeu? Porque todo mundo tem problema, entendeu? Só que eu não posso A gente não pode transmitir só tristeza Chororô para vocês, entendeu? Então a gente tem que transmitir alegria para vocês Porque vocês vêm aqui para ver alegria, entendeu? E não é isso, gente Que a gente sente por dentro Porque o meu pai partiu Entendeu? O meu pai partiu O Natal, o Ano Novo A minha família toda não estava completa Entendeu? Então Tenho vários fatores, entendeu? E nem por isso A gente vem aqui para ficar chorando Tudo não A gente passa alegria para vocês Felicidade, tudo Quer falar uma? É, eu quero falar mais uma coisinha É que lá em casa Na minha casa Eu estou ali Eu me sinto bem Porque eu vejo ele Em todo lugar da casa Eu vejo ele Eu vejo ele sentado no sofá Eu vejo ele lá na mesa Tomando café Eu vejo ele em todo lugar da casa Que eu olho Eu estou na minha mente aqui Eu estou vendo ele Então isso aí me deixa feliz E eu vou ficar bem E depois eu venho passear de novo Uns quatro meses aqui Uns três meses E assim vai E você aí, meus amores Que fala assim Ah, Ginaldo Mas não deixa Não tem como fazer nada Entendeu, gente? Vou falar uma coisa para vocês A minha mãe Ela não é gaga Ela não Tipo assim Ela é uma pessoa independente Ela tem a idade que ela tem Só que ela é sã Entendeu? Não tem como eu segurar ela aqui Amarrar ela aqui E falar Você não vai sair daqui Você não Não tem como eu fazer isso Entendeu, meus amores? Eu tenho como eu falar o quê? Mãe, fica Mãe Igual eu fiz tudo esse tempo Entendeu? Não, mãe Não, fica aí Não tem o que você fazer lá Entendeu? Fica aqui comigo Você sabe que chega uma hora Que eu não posso fazer mais nada Ela está querendo ir Querendo ir Eu não posso fazer mais nada Entendeu? Então O que eu posso fazer É isso daí Mãe Quando você quiser vir Pode avisar Que a gente vai buscar você A gente traz você pra casa Você fica o tempo que você quiser E é isso que a gente pode fazer Entendeu, gente? A Anne A Anne e ele Já falaram várias vezes Que era pra mim não ir Pra mim ficar Pra mim ficar Mas é Eu vou Depois eu venho novamente A Anne falou que quando eu vier Eu quiser vir A casa está aqui Com as portas abertas Então eu já Aquilo ali me deixa Me deixa feliz Que eu sei que eles Me querem de volta Outra vez se eu vier Então é isso, gente Isso aí Deixa eu falar mais uma coisa Ela está querendo falar bastante Eu quero mandar um beijo Pra todos vocês Um beijo de coração Feliz ano novo Que Deus proteja Todos vocês E muito obrigado Por tudo Um grande abraço Muito obrigado Pelo carinho Que vocês tiveram Todo esse tempo comigo Que isso aí Me deixou muito feliz Eu sei que tem pessoas Que eu nem conheço E que gostam de mim Muito obrigado Pronto E é isso, meus amores Grande beijo Pra vocês Eu sei que esse vídeo Vai ser triste pra caramba Porque vocês se apegam Não só comigo Com a Anne Mas com todo mundo Que aparece nos vídeos Vocês se apegam Porque é uma família A gente é uma família Então eu vim aqui Pra fazer esse vídeo Pra vocês É um vídeo triste É um vídeo Mas é um vídeo Que a gente Tem que falar Pra vocês Porque a gente Tem que falar Tudo que acontece Na nossa vida Então é isso Meus amores Espero que Que vocês Vem ter entendido O porquê Que a mamãe vai embora Só que se Deus quiser Logo mais Ela vai estar de volta Eu tô falando Quando for daqui Uns três meses Já vem de novo Tá bom? Então ó O aniversário da Laurinha Vem por aí É A Laurinha Já tá aí Mês que vem Gente Um beijão Um grande beijo Mas um beijo mãe Um beijão pra vocês De todo coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau gente Fica com Deus Tchau